Ninguém compreende Aitam dadadadam Adriano Faz o boom aí, faz o boom Bum 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 Que bom É bom Image Vivo 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 É o Alex Predador. O que significa aí? A gente vai tocar no Cruzeiro de Porrada. Fala, Alex. Cruzeiro de Porrada. Falta apenas uma música para finalizar a transmissão. Se você não viu, vai ficar na mão. Vamos lá, toca só o último repronto. Aí, Canissão, bota a caroça aí para a galera te olhar ali, que ninguém está querendo te ver. O Vec, dia 10 eu tenho, cara. Olha o cara negociando show ao vivo, velho. Aí é mais caro. Dia 7 ou dia 10? Dia 10 eu não tenho, já está fechado. Bom, dia 10 ele não tem, já está fechado. Para encerrar o assunto de hoje, nós vamos fazer o Beabá. E aqui nós temos também... Agora um frevo, um frevo, um frevo. Vai lá, Canissão, Canissão, o seu frevo. Vai, 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 vai. O Beabá. Ô, Beabá. O Cruzeiro de Porrada. É. O Cruzeiro. Esse Cruzeiro tem que se chamar a Gaiola das Loucas, né? Tem que ser. Esse Cruzeiro eu quero ir, hein? Vai solo. Aí não tem o lá. Quer ver, ó? Faz aí. Três e... É interessante. Ficou mais. Se fizer bem feito... Mas aí, que é nisso, que é nisso? A nota, você tem que entrar como se fosse um pano, senão fica feio. Aí não, ele ficou mais na mesma nota. Não, Canissão não está entendendo. Ele está falando... É isso aí, vamos lá, faz aí. Três e... Ó, você sabe que isso não vai dar certo. Eu sei. Ele vai dar certo, vai dar certo. Vamos passar a música aí pra finalizar a nossa... Olha, tá boa. Espera aí. É uma coisa embolada. É, não gostei. Quem vota contra, quem vota contra. Paredão, Canissão ficou no paredão. É, acho que não... O que eu acho mais legal... Eu acho excessivo. Aí a gente vai baixando as guitarras, aí a gente... Acho que dá mais impacto. O que é que eu disse é o paredão? Aí, galera, votem. Não é nada pessoal. Eu quero ir pro paredão com a morango. É questão de afinidade. Eu quero ir pro paredão com a morango. Não importa quem vá comigo, eu só quero que vá a morango. Não é nada pessoal, porque não tem quem votar. Eu vou votar em você. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, beabá. Bora, beabá. Vai, vai, depois a gente decidir isso. Vai, vai, vai. Eu vou votar em você. Eu não tenho preconceito com uma honte contra um homossexual. Mas eu vou votar em você. Não é por preconceito. É coisa de personalidade. Eu não tenho preconceito contra a beduína. Vamo embora. Vai, querido. Beabá. Esse é o Beabá. Não aprendi lá no céu. Não gostei da turma e fica na ilha. Barriga de pau. Parou, vai, não resultado derrota como o fulmão. Isso acaba por capar na culpa é de caminhão. Hoje a conheça que estou bem e cansei de boneco. A única que não fica, isso é a tal de Maratona. Por ela é o povo, fiz isso para lá do cachoeira. Se a gente não sabia tentar nem maconheira. Calma a porta, atestado, deixe de falar besteira. A solução de uma maconhada é tanta ação ou a peneira. E quando tu tiver crescido, quando tu tiver cumprido, a vida ali será cruel. Todas patas. Amarcando como um véu. Velu! 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 Oh, vem cá, bucks. Se o senhor, você mostra preocupado, só que essa conversa vale é coisa de verbo, safado que não tem nada na vida. E que essa língua ocupra a sangra é transatolar. Pra completar a história eu vou chamar o cheiro a fumo O nariz é de batata e a fome é de vagabundo Ele acredita nesta paraíso é bem do fim do mundo Pra vocês eu apresento O meu nome é Raimundo e comigo no TV Se você sabe que é comigo eu vou lá e peço você Porque eu não penso em tuas vezes Só com a tua daquele Chega a saber que eu passo vale tudo o que tu fez Falou da vida no atratida porque a paz do saber E nem sempre em negócio Posso, logo posso, posso, quando não posso Menino eu sempre pego e não deixo nem os ossos E se perguntar em quem tiver Tiga a conferência Vamos lá O que eu sou Contra lá O sei Título Se dont Quaco Se tira Esquerda Certo A CIDADE NO BRASIL Fã Clube Raimundos aí no Twitter Digão Raimundos Raimundos.com.br Raimundos.com.br Comunidade Oficial do Raimundos no Orkut Comunidade Oficial 2010, viu? Comunidade Oficial Entre nessa!